Música Exames atrasados, aulas mais caras, realidade para quem vai tirar a carteira de habilitação em Sorocaba. As mudanças se devem ao reflexo da greve dos conjuntores de automoto escola. Transferida para o hospital particular, a professora que foi baleada em Sorocaba. Começa a vigorar a lei da transparência para cidades com 50 mil habitantes como alumínio. Projeto Alfa Vida de Sorocaba resgata alunos que estavam fora da escola e nunca tiveram em sala de aula. Música Olá, boa noite. Após a greve dos instrutores de automoto escola em Sorocaba, agora os futuros motoristas enfrentam dois problemas. Exames atrasados e o valor das aulas que subiu em média 10%. Carros de autoescola parados, mas por causa da fila no exame prático. O movimento para a prova desta terça-feira no bairro Vanelville é considerado normal, mas conversando com alunos é possível perceber os reflexos da paralisação dos instrutores finalizada na última semana. Ah, isso atrapalha um pouco, né? Demora um pouco, você fica um tempo sem fazer, depois para voltar. Elias conta que com a greve perdeu o ritmo ao volante. Você acostuma, quer dizer, com a embreagem, com o acelerador e tal. Se você não tem o contato direto, você acaba depois desacostumando com o carro e acaba perdendo um pouco do acostume. Mônica poderia ter tirado a carteira de habilitação no início do mês de maio. A minha mãe tem que todo dia me levar para a faculdade, ela cuida da minha sobrinha também, daí fica complicado, né? Eu estou perdendo a aula porque eu faço faculdade de manhã, então eu tenho que estar aqui para fazer o exame e estou perdendo a aula. A greve durou 22 dias. Instrutores reivindicavam melhores condições de trabalho. Na última semana, empregadores e empregados fecharam um acordo de reajuste de 10% nos salários. As autoescolas também sentem os reflexos da paralisação. Esta aqui no centro de Sorocaba tem uma fila de espera de 10 dias entre a prova teórica e o início das aulas práticas. Os professores precisaram trabalhar mais para repor aulas e foi necessário organizar um mutirão de funcionários para ajustar horários. Eles estão trabalhando direto, né? Inclusive aos sábados está passando do meio-dia. Vai demorar umas três semanas para a gente estar organizando tudo isso. Também houve reajuste no valor do curso. Devido a esse aumento que foi dado para os instrutores de 10%, nós também tivemos que aumentar o valor da habilitação. Também teve um reajuste de 10% devido a tudo isso. Uma costureira de 34 anos foi esfaqueada no trabalho em Jundiaí. Segundo a guarda municipal, o ex-namorado dela, de 36 anos, atingiu a vítima com facadas no pescoço. Ele foi preso em flagrante. A mulher foi socorrida e levada ao Hospital São Vicente de Paulo. O estado de saúde dela é estável e ainda de acordo com a guarda, ela já havia registrado o boletim de ocorrência por ameaça contra o agressor. Foi confirmada em Sorocaba a segunda morte por gripe A. A paciente era uma mulher de 81 anos que fazia parte do grupo de risco por ser idosa e apresentar pneumopatia crônica. Ela morreu no dia 22 de maio, mas só agora foi divulgado por conta do laudo do exame. Como prevenção, lavar as mãos com água e sabão ou usar o álcool em gel são fundamentais. Com esse registro, sobe para oito casos de morte por H1N1 em nossa região. E ainda falando sobre saúde, um homem de 38 anos morreu por suspeita de meningite no bairro Aparecidinha, em Sorocaba. A vigilância epidemiológica da cidade aguarda o resultado dos exames do Adolfo Lutz e fará ações de bloqueio no bairro em que ele morava caso seja confirmada a doença. E a meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e medula espinhal. Vamos relembrar quais são os principais sintomas da doença e como se prevenir. Os principais sinais e sintomas da meningite são febre alta, dor de cabeça intensa e contínua, vômito, náuseas e manchas vermelhas na pele. As formas de prevenção incluem evitar aglomerações, manter os ambientes ventilados, higiene pessoal e vacinas. Foi transferida para o hospital particular a professora Baleada em uma tentativa de assalto em frente à escola onde ela trabalha, em Sorocaba. O crime foi ontem à noite. As aulas do período noturno da Escola Municipal Luiz Mendes foram canceladas por conta do crime. O policiamento na região precisou ser reforçado e viaturas da Guarda Municipal foram acionadas para dar apoio. A marca de sangue ficou no asfalto a poucos metros do carro da professora de ensino fundamental. A tentativa de roubo aconteceu por volta das 7 horas da noite. Elayne Aparecida Kersh tinha acabado de sair de uma reunião de professores. Quando se aproximava do carro, foi surpreendida por um assaltante. No susto, tentou fugir e foi baleada na cabeça. A professora foi levada consciente para o hospital regional, onde passou por cirurgia. A perícia da polícia científica fez vistoria no veículo. No bairro, moradores e pais de alunos reclamam da falta de segurança, mas com medo de represálias, não quiseram gravar entrevista. De acordo com a polícia, quem testemunhou o assalto pode colaborar com informações. Façam ligação 90, façam a ligação 81 de forma anônima, terão suas identidades preservadas, não serão identificados. E dê nos pistas informações que levem à autoria do indivíduo que praticou o crime. As aulas na Escola Municipal Luiz Mendes já voltaram ao normal. Em coletiva, no fim da tarde, a Prefeitura de Sorocaba informou que deve intensificar o patrulhamento no local. E até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso. Quem usa o transporte público em Sorocaba vai ter que gastar um pouco mais a partir da semana que vem. Na quarta-feira, dia 5, a tarifa passa de R$ 2,95 para R$ 3,15. De acordo com a URBIS, o reajuste é anual e foi levado em consideração o aumento de salários e benefícios concedidos aos funcionários, além da reposição da inflação do último ano. Para os estudantes, o preço se manteve em R$ 1,50. Começou a vigorar a lei federal transparência. A regra prevê que cidades com menos de 50 mil habitantes disponibilizem na internet todas as despesas e receitas do município. Tudo na tela. Relação de gastos e receitas atualizada constantemente. O site oficial do Poder Executivo de Alumínio apresenta na página principal um link para um portal de transparência. Acho que é importantíssimo para o cidadão que deposita todas as suas chances na política. Precisa mostrar para a população, a turma precisa ver o que acontece lá dentro. A página já existe há quatro anos, mas a atualização era bimestral. Para ficar de acordo com a nova lei e atualizar dados constantemente, o Poder Municipal teve que investir. Para o diretor de finanças do município, um gasto necessário e benéfico para a população. Nós temos a disposição do cidadão saber quanto o município recebe, qual a receita do município, situação diária e qual a sua despesa diária. Ele fica sabendo quanto está entrando de ICMS, quanto entrou do fundo de participação do município, quanto entrou do imposto sobre serviço que o município recebe. Por sua vez, existe o relatório da despesa, onde tem o nome das empresas que o município está efetuando a sua compra, a sua despesa. Tanto a despesa da educação, a despesa da saúde e a despesa do próprio erário para a manutenção do município. Para este cientista político, a obrigação das prefeituras em emprestarem contas diariamente é uma nova ferramenta à população. Essa é uma ferramenta muito importante que essa legislação traz para melhorar a eficiência dos gastos públicos. Ele ainda lembra, a informação fica disponível, mas é fundamental que o cidadão a utilize. Principalmente aquelas questões que mais as afetam. Por que nós estamos tendo problemas com a saúde? Quanto efetivamente é gasto? No que está sendo gasto? E principalmente saber quais as reais dificuldades, onde pode estar havendo desperdício e aí priorizar a maior eficiência desses gastos, trazendo o maior benefício para todos. Como a lei já entrou em vigor, o cidadão pode denunciar à prefeitura que não cumpre a regra. Basta ele entrar em contato com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ou com o Ministério Público de cada cidade. É como disse o professor, tomara que a população também tenha interesse em fiscalizar, né? Foi cancelada a sessão que seria realizada hoje na Câmara Municipal de Sorocaba por conta de atraso. Segundo o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as obras atrasadas na cidade, uma sessão extraordinária foi convocada de última hora. O vereador José Caldini Crespo teve que dispensar os convidados, que eram representantes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Os trabalhos da CPI devem continuar na próxima terça-feira. A quarta-feira amanhece ensolarada, mas há previsão de que pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Confira agora como ficam as temperaturas em algumas cidades da nossa região. Jumirim tem mínima de 14 e máxima de 25 graus. Mesma previsão para Votorantim. Em Várzea Paulista, as temperaturas variam entre 14 e 24 graus. Máxima de 25 em Porto Feliz. Depois de cinco dias parado, o Conselho Tutelar de Sorocaba volta a atender ao público. Um curto-circuito ameaçou o princípio de incêndio no prédio que fica no Jardim Trujilo. Alguns computadores ficaram danificados. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Agora a gente mostra o projeto Alfa Vida em Sorocaba. O objetivo é alfabetizar quem abandonou ou nunca teve a chance de frequentar uma escola. Olha a Maria aí escrevendo no caderno. A empregada doméstica alagoana morou no sítio na infância e na adolescência e só agora pôde estudar. Eu me esforço tudo para poder eu chegar ao menos aprender a ler bem, escrever, me defender um pouquinho. Ela é um dos 15 alunos desta sala de aula. Mãos calejadas, mas um pouco sem jeito com lápis. Nessa atividade, eles vão montando o nome de materiais ligados à construção de uma casa. E de tijolo em tijolo, montam um conhecimento novo. A maioria aqui nunca havia estudado. Bom, tem o seu Rinovaldo, que na juventude fugiu da escola. Mas agora sente falta de saber ler. Esqueci tudo, entendeu? E agora estamos tentando de novo. De acordo com a professora, é mais fácil apresentar o abecedário a esse público do que para as crianças. Ele já vem no rolo de tudo, com as vivências que eles têm, já traz a bagagem aqui para a escola. E a gente tem que estar usando tudo isso que eles trazem para nós, para a gente estar atendendo da melhor maneira possível. Como, por exemplo, essa aula que eu dei hoje, tem gente aqui que é pedreiro, então já sabe o que pode estar usando. Se eu nem fiz essa pergunta para uma criança, já não saberia. Atualmente, são 900 alunos em 12 escolas municipais. Pode participar quem tem mais de 14 anos. Não tem limite de idade. Não tem limite também para o aprendizado. De acordo com o coordenador, em mais de 20 anos do programa, muitos alunos deram continuidade aos estudos. A partir da conclusão do curso, muitos terminaram o ensino médio, centenas terminaram o ensino médio. E temos alguns alunos e alunas que concluíram a faculdade, inclusive algumas que fizeram a faculdade de pedagogia para se tornarem alfabetizadores. Na classe, cada um tem um objetivo. Eu quero estudar para me poder, mais tarde, eu ter um cargo melhor. O meu sonho é ser advogada. Eu nunca tive oportunidade de aprender. E agora eu estou querendo aprender, né? Belo exemplo de esforço e dedicação. O Norte Cidade termina aqui. Assista agora ao SBT Brasil. E amanhã às 7 horas, conferindo a Norte Cidade de manhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite e até amanhã. E amanhã às 7 horas, conferindo a Norte Cidade de manhã.